Olá, como você está? Eu desejo que você esteja muito bem. Me permita fazer a leitura de um salmo para você. Salmo, capítulo 83, do versículo 1º ao versículo de número 18. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça, tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e desarraiguemolos para que não sejam nação. Nem haja mais memória do nome de Israel, porque consultaram juntos e unânimes. Eles se unem contra ti, as tendas de Edom e dos Ismailitas, de Moab e dos Agarenos, de Jebal e de Amon e de Ameleque, a Filícia, com os moradores de Tiro. Também, a Assíria, se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló. Faz-lhes como aos Midianitas, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Kizom, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se como estrume para a terra. Faz-lhes como aos seus nobres, como a Horebe e como a Zehebe, e a todos os seus príncipes, como a Zebá e como a Zalmuna, que disseram, tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como aresta diante do vento, como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Assim, os persegue com a tua tempestade e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente. Envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem somente pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Eu sou André Bernardo e este foi mais um Momento de Leitura do Salmo. E este foi mais um Momento de Leitura do Salmo.